Salve salve rapaziada, sejam bem vindos a início de mais um vídeo seguinte Hoje o negócio aqui vai ser sincero moleque Tô com uma banca de 50 mil reais Já fiz meu depósito e cara, hoje o vídeo promete Hoje nós vai jogar MaxBet em todos os slots que eu for, tá? Pô Marcola, em que slot você vai hoje? Hoje eu não vou pegar nenhuma cal de um inscrito Hoje eu vou em slots que eu achar que vai pagar Vou botar a bet máxima e vou começar a rodar, demorou? Pô Marcola, mas você vai parar de pegar nossas calças, você não gosta, não sei o que? Não rapaziada, eu amo pegar as calças de vocês, vou continuar pegando o calças de vocês Mas no vídeo de hoje eu quero ir nos meus slots pra ver se vai dar certo, pra ver se eu vou forrar, demorou? Bom, vamos pra cima então? Lembrando, já deixa nos comentários os slots que vocês querem que eu jogue com bet máxima, tá? Caso a gente forre e consiga aumentar essa banca no vídeo de hoje Esse é o nosso objetivo, mano, alavancar o máximo essa banca, tá? Deixa eu diminuir a minha câmera e vamos escolher o nosso primeiro slot, minha tropa Ó, eu acho que a gente podia começar, cara, comprando bônus em um slot que eu gosto muito Eu sou suspeito pra falar, ou na verdade, deixa eu fazer um negócio melhor Vamos no Ganesha Gold, eu vou começar no Ganesha Gold Vou botar a bet máxima e vou girar em busca de um bônus, tá? Se a gente pegar um bônus com bet máxima aqui, moleque E ó, tem aquele bugzinho, aquele bugzinho do horário, vocês lembram? Que acho que é no minuto 8, 9, 0 que paga mais bônus, tá? Agora são 18 e 15, ó, 18 e 16, acabou de mudar Então já vou começar a girar aqui Vamos ver qual que é a bet máxima? Cara, é que bet máxima deve... Tá, a bet máxima daqui não é tanto, é 60 reais Então dá, dá, vamos pra cima Eu vou colocar aqui 100 rodadas 100 rodadas? 100 rodadas com bet máxima, rapaziada Cadê o turbo aqui? Não dá pra ativar o turbo? Não dá, vai ter que ir assim mesmo Bora, skaterzinho Nós confio em você, cara Nós confio... Nós tudo confiando em você Veio 60, beleza? Lembrando, rapaziada Não tô propagando nenhum tipo de jogo de azar Nem nada do tipo, tá, tropa? Só tô mostrando meu dia-a-dia em prol do entretenimento E pra ver se a gente consegue forrar Aqui eu não aguento mais perder, cara Não aguento mais perder Taquei 50 mil aqui E se eu não ganhar, aí sim, ó Aí é enrabada pra tudo que é lado, velho Mas aqui a gente vai forrar Aqui a gente vai forrar Hoje tá tudo indicando que a gente vai forrar Bora, Ganesha Gold Pagou 64, beleza A gente precisa de 3 skater, tropa Não é muito, tá? É 3 skaterzinho 3 skaterzinho Vamos lá, vamos pagar 3 skaterzinho Com a bet máxima, velho Nossa, com a bet máxima, cara Vamos, Ganesha Gold Vamos, Ganesha Gold Bora, cara Que horas são? Deixa eu ver Ó, já tamo no minuto 7, hein 18 e 17 Agora começa aonde começa a pagar mais bônus aqui no Ganesha Gold Vamos ver se tá funcionando isso aqui Imagina a gente pega 5 skater, cara Se pegar 5 skater são 20 rodadas grátis Sali, moleque Aí essa banca aqui vai pra 100 mil reais, cara Isso, beleza Show de bola Para mais um... Nossa, vocês viram, tropa? Passou dois quadradinhos pra baixo Quase que para Vamos, Ganeshinha Vamos Nossa banca tá em 48.500 já, hein, tropa Já perdi 1.500 reais aqui Vamos, Ganesha Gold Bora, moleque O ruim é quando não paga nada assim, né, rapaziada? Quando pelo menos fica dando uns estouros Você não se sente tão mal Que pelo menos paga um pouquinho, ó Tá vendo? Mas quando fica rodando e não paga nada E não vem bônus Não vem nada Nossa Aí bate aquele peso Na consciência Beleza, pagou 26 pila Show de bola Ó, tropa Seguinte, como a gente tá com uma banca alta agora O que vocês podem fazer pra... Opa, quanto que foi aqui? 152 Beleza Deixem nos comentários slots pra comprar bônus, tá? Que tem multiplicador alto e é da hora, cara Porque aí eu compro o bônus máximo agora Que aí dá pra forrar muito Porque a gente tem banca Agora pra comprar o bônus máximo Hum, Ganesha Gold Vamos, tá na hora O problema do Ganesha Gold é que não tem... Não tem modo turbo, né, rapaziada? É muito lerdinho, ó, cara Eu vou segurar aqui Eu vou segurar e vou ver se vem Pior que segurando assim é difícil de vir, hein Segurando assim é difícil de vir, hein Ó, tá pagando um pouco, pelo menos Beleza Veio dois scatter duas vezes já Bora, bora Vamos ver um scatterzinho 90 pila Nossa, tá em 46 mil nossa banca já, mano Hum... Hum... Acho que tá na hora de sair, hein, rapaziada Ó, ó, seguinte Fuja desse aqui e eu vou ir Deixa eu ver na onde que eu vou ir, cara Eu vou aqui Wild... Não, Wild Bound Showdown, não Wild Bound Showdown, não Sabe na onde eu vou? Fortune Tiger com a Bet Máxima, cara Fortune Tiger com a Bet Máxima Aqui vai pegar fogo, rapaziada Aqui vai pegar fogo, moleque Já senta o dedo no like Se você que não deixou o like ainda Se estiver curtindo o videozão Que aqui eu vou jogar a Bet Máxima, rapaziada Nossa, é 500 reais a Bet Máxima? Cara, com 500... Deixa eu fazer as contas Calma lá, calma lá 49 mil Dividido por 500 A gente tem 98 rodadas Se não pagar em 98 rodadas A gente zera a banca, tá? Então é um negócio sério Não é... É 50 mil que iria pro lixo E eu vou colocar todas as rodadas É basicamente um all-in que eu tô dando aqui Com 50 mil reais, tá? E tô, mano Botando fé que isso aqui vai pagar, cara Botando fé que isso aqui vai pagar Rodada turbo tá ativada? Agora tá Bora, tigrão Mais um Yudizinho Pô, Marcola, como que funciona o Fortuny Tiger? Eu não sei Opa Tem que acontecer isso Que quase aconteceu agora Ele estourar Ele faz uma animação diferenciada E aí ele estoura Beleza, ganhamos 6 centinho Quanto que foi aqui? 2.500 reais, ok Quando ele estoura, rapaziada Vem um monte de coisa na... Nossa, 2.100 Nossa, 2.100 não, né? Eu gasto 2.100 reais a cada 4 giro, cara Tem que vir muito mais... Opa Estoura Ah, estoura, tigrão Nossa, a banca tá em 35.000 já, rapaziada Quando ele estoura, rapaziada Ele joga uma carta vezes 10 Então, quando dá bom, paga muito, tá? Paga muito mesmo, muito mesmo Nossa, véi Eu não vou todas as rodadas aqui não, tá? Eu acho que eu não vou tudo aqui não Eu tô indo até onde eu acho que vai pagar Vamos ver se paga Vamos ver se paga Nossa, quanto Yud? Caraca Pagou quanto? 11.000 reais Beleza, beleza 11.000 reais Tamo no prejuízo ainda, tá, tropa? Mais um pouquinho? Mais um pouquinho? Mais um pouquinho? Só mais 10.000? Beleza? Show de bola? Bora, continua assim, moleque Voltamos pros 50.000 de banca, cara Nossa, eu já achei que nós tava perdido, pra ser sincero, tá? Eu já tava ficando depressivo aqui, véi Cara, faz muito tempo que esse Fortune Tiger não estoura comigo, véi Muito tempo Muito tempo mesmo, rapaziada Se ele me estourar, véi Nossa senhora, tropa Vai torcer muito pra ele estourar, cara Porque se estourar Vamos, Fortune Tigerzinho, por favor Estoura aí, irmão Estoura aí Eu vou cancelar isso aqui e vou dar uns giros normal 600 reais, beleza Opa Estourou Ai Tá vendo? Isso aqui, rapaziada É o famoso engano a trouxa Ele deu aquela ameaçada em nós e não estourou, tá? E a banca tá em 34.000, véi Vamos, Fortune Tiger Mais quentinho Ai, estoura, véi Estoura, mano Estoura, cara Tá de brincadeira Estoura, estoura, estoura Se acontecer mais uma vez dele fingir e não estourar, eu vou embora Nossa, a banca tá em 27.000 Meu Deus Meu Deus, 25.000 Eu vou até 20.000 Estoura, por favor Ah, não Tá de brincadeira Você tá de brincadeira, velho Mano, já desceu de 20.000 a banca, rapaziada Já desceu de 20.000, cara Mais 800 Tem que estourar essa cartinha na mão dele, ó Essa cartinha é vezes 10 Uh, beleza Vezes 10? 23.000 reais? 23.000 reais É isso que eu queria Que essa cartinha estourasse, moleque Fomos pra quanto? 41.000 Eu acho que tá na hora de sair daqui, viu, rapaziada Agora tá na hora de sair Não, eu não vou continuar, não Eu não vou continuar Já deu uns estouros bons, eu acho Deixa eu ver Deixa eu só levar aí umas giradas aqui Que eu tô achando que pode ser que venha Nada Beleza Eu queria tanto que ele estourasse essa carta aí de novo Mas ele acabou de estourar Não vai estourar de novo, não Beleza, ó A carta estourou Pô, Marcola Mas você falou que ia forrar muito quando estourasse Era pra forrar, rapaziada Só que demorou muito pra pagar, gente Viu, uns 40.000 reais A gente tava com 20, 15, não sei Voltando pra 50.000, tá Voltando pra 50.000 Aonde que eu vou ir agora? Aqui que é na onde Aqui é na onde a magia acontece Pra quem não sabe como funciona esse slot aqui É muito simples, tá Eu vou comprar bônus E eu vou comprar o bônus máximo de cara já Porque eu tô com uma banca alta Não tenho por que eu ficar comprando um bônus baixo, tá Ó, o bônus máximo aqui Deixa eu ver quanto que é O bônus máximo aqui é de 3.000 reais Comprei o bônus de 3.000 reais O que que acontece? Esse multiplicador que é um X aqui em cima A gente ganha 10 rodados E esse multiplicador que é um X muda pra 8, tá Ó, presta atenção Só torce pra estourar Não estourou nada Estoura alguma coisa? Vamos estourar? Ai, não estourou nada até agora, cara Nossa Nossa Rapaz do céu 3.000 reais no lixo assim Não é possível Não é possível que não vai pagar um real Ó, estourou Vezes 8 Agora vira vezes 16 Agora vai virar vezes 32 Estoura de novo Hum, não estourou de novo Beleza Olha isso Uma rodada que deu 2 estouro Pagou 1.856 Cês tão entendendo? Tem muito potencial de ganho aqui, cara Muito potencial Beleza Esse bônus não pagou Tamo aquecendo o slot, rapaziada Vamos comprar mais um agora De 3.000 de novo Bônus de 3.000 comprado Vamos pra cima Caraca Derrubei o microfone aqui, cara Vamos pra cima Vezes 8 Bora, bônusão Hum E cês tão vendo esses quadradinhos aqui, ó Que ficam dourados? Se eles estouram, eles viram wield Tá, então tem que estourar pros quadradinhos dourados em volta Tem que torcer pros quadradinhos dourados em volta estourar Nossa, meu Deus Tá muito ruim Ó, estourou, beleza Só uma vez Nossa senhora Tô tomando a famosa aqui, hein, rapaziada A famosa enrabada do cowboy Nó 3.000 reais Pagou 240 É isso? Que beleza Parabéns Esse é o slot que eu falei que tem forra Comprei mais um de 3.000 Aqui vai ter que ter forra, cara Eu falei que o slot dava forra Ele vai ter que dar forra pra nós agora Lembrando, hein, tropa Não tô propagando nenhum tipo de... Opa Beleza Vai virar um wield ali, ó Beleza Estoura de novo Vezes 32 Hum Tá bom 1.568 reais Se estoura de novo Ia pegar vezes 32, cara Tá bom Vamos ver se estoura já Não Lembrando, não tô propagando nenhum tipo de jogo de azar Nenhum cassino virtual nem nada, tá, rapaziada Só tô mostrando meu dia a dia Em prol do entretenimento E pra ver se a gente consegue forrar nisso aqui, cara Que não tá fácil, tá Vou ser sincero pra vocês Não tá fácil Vezes 18, ok Estoura de novo? Não Mais um Mais um a gente ganha mais rodada Vem, vem Ai, se vem esse mais um é bom, hein Ia ser muito bom, velho Bônus de 3.000 Pagou 1.680 Vou em mais um de 3.000, cara Eu quero que pague isso aqui Uns 10.000 reais Quando eu pagar uns 10.000 reais Eu fico satisfeito Antes disso Antes disso, não Bora Vamos pagar os 10.000 reais pra mim Bora, vamos Vamos pagar Isso Vezes 8 2.000 na tela Vezes 16 Agora vezes 32 Vezes 32 não veio 1.440 E a gente tem mais 8 rodadas pela frente Tá bom Tá, tá bom Tá, show de bola Estoura mais alguma coisa Não estourou Nada Vamos estourar Estourou Não estourou mais nada Vamos estourar Beleza 2.000 na tela, rapaziada Vezes 32 agora Não estourou Vezes 32 Mas aqui pagou 1.088 reais Ok O bônus já tá pago O bônus já tá quase pago, na verdade Já pagou 2.768 Ai Tinha que dar um estouro, cara Última rodada Vai Hum Hum Não voltou nem o valor do bônus O que que eu vou fazer? Vou comprar mais um de 3.000 Se não pagar eu vou embora pra outro slot Tá Se não pagar eu vou embora Iniciar Vezes 8 Vamos pra cima, vai Vamos, Wild Como é que chama esse slot? Wild Bound Showdown Bora Wild Bound Showdown Nada Tá Vai ter muito Wild na tela 2 Wild Beleza Pagou quanto? 1.312 Ok 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 Mais 7 rodadas Nada Nada de novo Hum Tá Vai ter Wild na tela Beleza Beleza Vezes 64 Meu Deus Meu Deus Imagina estourar aquele Vezes 128, cara Imagina estourar o Vezes 128 Tá bom, ok Estoura esse A Tem que estourar o A Não estourou Estourou ali Ok Tá Última rodada Será que paga mais um pouco? Não pagou Mas aqui pagou bem, tá rapaziada Pagou 7.584 reais Ok Saímos um pouquinho no prejuízo, tá A gente entrou com 45 mil reais de bando Estamos com 43 Naquele slot Wild Bound Showdown Agora vamos mudar Eu vou ir pra esse slot aqui Quer ver? Fortuneox na tela Cara Esse aqui vai ser bet máximo, tá Esse aqui vai ser bet máximo Marcola, como que funciona? Praticamente igual o Fortune Tiger Praticamente, rapaziada A mesma coisa Tem que torcer pra ele virar o tigre de ouro Qual que é a bet máxima? 400 conto? 400 conto Eu vou colocar aqui 50 giros pra gente, tá Modo turbo E vamos pra cima Vamos pra cima Bora, Fortuneoxão Vamos virar o O touro de ouro Virou o touro de ouro Já era, rapaziada Aí é pra forrar Nossa, mas não tá pagando nada Olha Olha Não pagou um real Desde que eu entrei aqui Um real E já levou 10 mil embora O negócio não tá bom aqui não, viu? Vou ser sincero com vocês, cara Não tá bom aqui não Vamos, Fortuneox Vamos fazer um estouro do bom aí 800 Um estouro do bom Um estouro do bom Cara, eu vou ter que girar na mão ele, rapaziada Vou ter que girar na mão Coloquei 30 rodadas, não foi Vou dar uns giros pela mão agora 400 pila Tá Mil Tem que estourar essa cumbuquinha na mão dele aqui Tá vendo, ó Quando ele estoura isso aí, rapaz do céu Aí o negócio vai bom Opa Opa, virou de ouro Virou? Virou 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 Com bet de 400 O que que tem que acontecer agora? Torcer pra parar uns negócios de laranja aqui na esquerda Isso Meu Deus, se vier o Wild agora é Maxwing É Maxwing Vem Wild Vem Wild Olha que pagou, rapaziada Que pagou 36 mil reais, moleque Vamos, tropa Voltamos pro 50 mil, não Olha a nossa banca quanto que tá 59 mil e 406 Cara, será que compensa eu continuar aqui, rapaziada? Acho que tá bom, né, velho? Acho que tá bom Na verdade The Great Ice Escape na tela Vamos pra cima E eu vou girar com a bet máxima aqui Tá, slotzinho do pinguim, tropa Slotzinho do pinguim Caraca, que vídeo insano, velho Que vídeo insano Calma aí 150 bet máxima Bet máxima E vamos girar Marcola, como que funciona esse aí? É simples Quer ver, ó Pra gente pegar o bônus dele O que que tem que acontecer? Tem que estourar alguma coisa Não tá estourando nada Estoura alguma coisa, pinguizão? Isso Agora tem que estourar mais duas vezes Ó Não estourou É basicamente isso que tem que acontecer Estourou uma vez Vai girar Tem que estourar de novo Estourou de novo Estourar mais uma vez só Ai, cara Era só mais uma vez, velho Beleza Estoura mais uma vez Beleza A última agora Isso, moleque Tamo no bônus, rapaziada Tamo no bônus O que que tem que acontecer agora, Marcola? Tem que estourar as paradas Tem que estourar Não pode passar a rodada em branco Vamos, pinguizão Estourou Ok Tá bom Ó, aí vai vir pra cá, ó A gente precisa que estoure mais três coisas azul Estourou O multiplicador vai aumentar pra vezes três Ó, vai vir aqui pra baixo Aumentou pra vezes três Ok Estourou de novo Show de bola Quatro de dez Tá aqui, ó Vai virar sete de dez Beleza Beleza Vai virar vezes quatro agora, tropa Vai virar vezes quatro Ó Vezes quatro Ok Última rodada Se não estourar nada, acabou 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 Quanto que pagou? Três mil cento e vinte Ok Vamos fechar com sessenta mil, rapaziada Sessenta mil tá excelente, ó Banquinha de sessenta e um mil Oitocentos e setenta e seis Cara, que loucura esse vídeo Acho que eu gastei aqui Num acúmulo de uns setenta Oitenta mil reais nesse vídeo Que eu chegava em vinte e voltava pra cinquenta Chegava em vinte e voltava pra cinquenta E conseguindo finalizar no look Demorou? Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Um abraço pra vocês Fiquem com Deus Deixa o likezão se você não deixou Se inscreve E eu deixei pra falar no fim do vídeo Pra só quem realmente acompanha Pegar esse sorteio, tá? Se a gente atingir os trinta mil inscritos Antes de acabar esse mês nesse canal aqui Eu vou sortear pra vocês Dez mil reais no Pix São cem vencedores de cem reais Então rapaziada Deixa o like Se inscreve E comenta aqui embaixo qualquer coisa De preferência o próximo slot Que você quer que eu jogue Demorou? Fazendo essas três coisas O YouTube divulga o vídeo pra geral E a gente consegue bater esses trinta mil Beleza? Um beijão Eu vou nessa Até amanhã Fiquem com Deus E te espero no meu grupo Grazi Telegram Sempre deixe fixado nos comentários Fui! Tchau! 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 Tchau!